Olá! Seja bem-vindo ao canal Família França! Oi! Oi! Ai, meu Deus, você tá tímido agora! Olá! E o papai? Acho o olá! Diga oi! Oi, ele quer subir! Você quer subir? Você quer subir pra cima? É! Bora jogar então o Antoninho lá na cesta! Vai, eu vou jogar o Antoninho lá na cesta! Não! Pode? Ali, ó! Vem ali, ó! Bora jogar basquete! Eu vou jogar na cesta! Você não é bola! Você não é bola! Então tá bom! Você não é bola! Ontem a gente foi pra um aniversário e ele dormiu agora de tarde. Acabei de acordar ele, ele saiu da cama todo... Primeiro achou ruim porque eu acordei ele. Ontem a gente foi pro aniversário, então ele tá com o tema aniversário na cabeça. E agora de tarde ele dormiu e eu sempre acordo eles, né? Eles dormem uma horinha e meia, duas horas. Quando deu a hora eu chamei eles. Esse menino ficou bravo comigo. Por que que você me acordou? E saiu feito doido pra janela de casa pra procurar a decoração do aniversário dele. Aí ele, cadê o meu aniversário? Aí procurando, procurando, eu, ah, devia estar sonhando com o aniversário dele. E veio procurar se tava ali, ó. Porque geralmente a decoração fica aqui. Tava lá procurando, né, Anthony? Seu aniversário vai ser de quê? Espera aqui, vem cá me falar. De patrulha canina. De patrulha canina que você vai querer? E para ter tartapis. Ah, vai ficar muito bonito. E agora a gente vai fazer um vídeo que é a continuação de um que já tem no canal. Que é provando as novidades do mercado. A Laura foi no mercado e comprou um monte de coisa diferenciada. Só que esse não é novidades. Essas são as guloseimas. Algumas coisinhas, assim, que eu não conheço. Para saber se é bom, se não é. E a Alice tá ali, ó. Porque ela tá louca para provar. E além das guloseimas do mercado, a gente vai provar uns docinhos da festa. Então vamos nessa. Bora? Gente, olha esses aqui. Que dó. O quê? Que susto. Gente, isso aqui é de comer. Mas olha que dó. Não dá nem vontade. É do João Gabriel. Olha esse aqui. Esse aqui já tá pegando aqui o rostinho dele. Mas olha que gracinha. Que dó. Esse aqui não come. Esse aqui não come. Esse aqui é só a suquinha, a pasta americana. Aqui é o pratinho. Bom? Tem um gostinho de chiclete, não é só a pasta americana não. Não, não, não. Quero assim, ó. Logo a orelhinha. Tem um gostinho de chiclete. Quer provar? Você mordeu a orelha dele. Tudo bem. O pneu tem um gostinho de pasta americana. Ah. O pneu. Toma, Lili. Você também quer provar? Você que tá mais agoniada. Ela comeu. Aqui é a cabeça dela. Bom, aqui é só a pasta americana. O bolo deve estar aqui no meio. A Liz não gostou. É, ó. É pasta americana. É bolo. Mas isso aqui é difícil de pegar. É bolo. Porque é muita pasta americana. Mãe, olha. O quê? A Liz mordeu a cabeça dele. Olha, viu? Olha. É, tem um palito aqui. Tem que ter cuidado. Palito. Será que dá pra tirar lá, né? Não. Bora, deixa eu mordeu. Ah, deu. É muita pasta americana. Mas é bom. Mas é muita pasta americana. Acho que é chocolate aqui. Aqui, ó. Esse aqui também. Ó, o bolo é bolo. Masta de pão de mel. Acho que é chocolate, aqui ó. Não é não. Esse aqui é? Morde. Não, é a mesma coisa. É um pão de mel dentro. É. É. É bom. Não é o mesmo desse aqui, não é? Nós não somos isso. Veio um pouquinho de pirulhada. Vem um pouquinho de pirulhada. Pirulito. E na verdade é bolo. É bolo, só que a gente já comeu. É. Bem gostoso. Bem gostosinho. Tem bastante bolo. Tem bastante bolo. Quer? Bolo. Não? Não. Olha isso. Agora são as que eu comprei. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui, gente, não repara. É aquelas areias cinéticas. Eles estavam brincando. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, você quer começar por esse? É. O que é que eu comprei? Esse. Eu comprei. Lutonita. Nunca tinha ursinho? Nunca tinha visto. Nunca tinha ursinho mesmo. Lutonita. Nunca tinha ursinho mesmo. Lutonita. Nunca tinha ursinho. Nunca tinha ursinho. Ursinhos ácidos. O que? Não me ajuda, gente. Twix. Paçoca. Paçoca? Paçoca? Paçoca. Estranho. Esse aqui, gente, eu tô há... Eu tô há três anos sem tomar refrigerante. E Guaraná era o meu refri preferido. Quando eu vi as balinhas, eu não vou matar a saudade de Guaraná. Eu nem acredito. Eu tô. Esse aqui é muito bonito. Eu sei que é antigo, mas eu nunca comprei porque sempre tava caro. E agora eu vi uma promoção lá e eu, ah, não, vou trazer. Olha só, parece mó barra de chocolate. E esse aqui são balinhas da Hot Wheels. Acho que tem formato de rodas e tal. E um chocolate branco com biscoito negresco, que a gente ama. Então... Qual que vai ser o primeiro? Esse! Manda-me lá. Do ver. Vai ser esse o primeiro? Mamãe. Vai ser o azido, né? É. Eu bato para a mão e vou ver se pintou todo. Manda uma palinha. A carinha dos meninos. Um para você e um para você. É um ursinho. Vai. A cara da Alice. Gostou? É muito azedo? A Alice gostou. Mas o Antônio chega tuzinho. É ruim, Antônio? É, você gosta, né? A Alice chupa limão. Aqui. Bora, eu e tu. A Alice tem mania de chupar limão. Pera aí, eu vou mostrar aqui para vocês. Ah, esse amarelo deve ser de banana. Eu não gosto dessas coisas de banana. Então vou aprovar. Esse dinheiro não tem. Eu tenho banana. Tudo bem, banana. Banana. Mamãe. Mamãe, eu tenho banana. Acho que é laranja. Mas é um amarelo. Muito bom. Aprovadíssimo. Você quer o amarelo? Bem azedo. Eu quero o rosa. Quer rosa? É. Mas você acabou de comer o rosa. Não quer o azul? Amarelo. Amarelo. Como é que é amarelo em inglês? Yellow. Não, yellow. Blue, yellow. Blue, yellow. Ah, não é. É para todos. Ah, espertinho. Você dá um pedacinho para a irmã e fica com um pedação. Então bora, podem comer. E pode me dar um pedaço desse aqui, espertinho. Eu quero experimentar também. Olha, linda. Obrigado, Liz. Ele lembra aquele chocolate que a gente gosta, mas que ele é sempre o último da caixa? Aham. Sim. Crocante. Crocante de amendoim. Lembra muito. Não sei porquê. Ele sempre é o último da minha disputa. Sempre. Sim. É um dos primeiros que eu pego. E agora... O... Oi? Agora o de goiabada. Goiabada? Olha como é que o papai abre. As crianças já, preparadas. Vai, vai. Não vai dar. Tenta. Tem pouco ar. Uh oh. Tem pouco ar. Não dá. Tem que ter mais ar. Eita. Você acredita? É muito ruim. É o quê? Tem uma gotinha só de goiabada. É. Não é gostinho. Esse aqui tem dentro também. Tem não. Ih, aprovado? Ou mais ou menos? Biscoito amanteigado. Para ficar mais ou menos tem que melhorar. Ixi Maria. Sendo bem sincero. Ixi Maria. Medo. Para ficar mais ou menos tem que melhorar. Tem que melhorar muito. Ah. Ah. Não. Não. Esse aí não deu não. É. Agora. 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 O que você tanto aguardou, Laura. Agora o que eu estava esperando ansiosamente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que não dá não. É pouco. Mas esse aqui eu posso apertar, entendeu? Ah, já saiu o ar. Já saiu o ar. Eu acho que ela é dura. Não. É do sulate. Não. É balinha. Não. Ah, e o cheiro? Ah. Sério? Não. É 2. Nossa, gente. É 2 mil. 10. Mamãe, é 2 mil. Mesma coisa que você está bebendo um refrigerantezinho. Sério? Se ficar mais gostoso. Mamãe, é 2 mil. Olha. A toda. É. Depois de 3 anos. Tem que provar Guaraná, né? Nossa, gente. Que maravilha de balinha. Na hora de colocar na boca. Hum. Essa aí não deu não. Essa daí é muito boa. Essa é a balinha de Guaraná, na moral. Abre para o Anthony. Assim que abre, olha Anthony. É assim que abre. Puxa dos dois lados. Viu? Viu que ela gira? Aí você abre. É Doddy Will. É Doddy Will. Não, isso é balinha de Guaraná. Que maravilha de balinha. Essa você tem que ter cuidado, tá bom? Ela é muito dura. Não morde. Você só fica com ela na boca. Pode não. Deixa ela na boca. Coloca na boca. Não engole. Não engole. O palhacinho. É pituleto. Hum, essa cara do Anthony não foi muito animadora. É porque tá estranhando. Ele não é de comer doce. É. Nossa, muito gostosa. Muito. Ela tá superando a balinha de canela, que é a melhor balinha do mundo. Tem balinha aqui? Tem uma balinha bem aqui? Doutro do Yedu, que é bala de caramelo. Ah, é? Qual que é a melhor balinha pra você? Deixei nos comentários. Pra mim é aquela balinha de canela, mas se bem que essa do Guaraná acho que bateu. Pra mim é uma que eu não suporto. Balinha tadinha, gente. Amo aquela balinha. Espero que vocês tenham gostado do nosso dia. Se você ficou curioso e quer ver mais coisas assim de mercado, é só me avisar que eu faço mais vídeo. Eu gostei muito disso. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima. Tchau!